Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar duplicando carro solo rapaziada Exatamente isso Temos o método top aí galera, de duplicar solo sozinho galera Eu não consegui trazer os vídeos ontem aí Porque o vídeo das figurinhas lá, das 100 coletáveis lá do Impotente Ranger Galera, deu muito trabalho O vídeo totalizando tudo e gravação e edição ficou em torno de 8 horas Tá bom galera, só a gravação do vídeo eu cru assim Foi 3 horas e 46 minutos né Ele em geral, aí tive que editar Ficou quase uma hora, enfim Uma hora de vídeo e mais umas 2, 3 horas aí Pra mim editar o vídeo Então deu um grande trabalho, muito trabalho mesmo Enfim, devido isso eu não consegui trazer muitos vídeos ontem Tá bom, mas após a atualização O método solo de você estar duplicando aqui na Arena War Está filé, isso continua funcionando aí Eu vou ensinar todas as dicas, todos os truques aqui Pra você duplicar E tem mais uma dica nova aqui Pra você que não consegue entrar na sala Você vai conseguir agora Tá bom Pra fazer esse método aqui Você precisa ter dentro do seu Da sua Arena War Tá, vamos fazer o glitch aqui na Arena War Na oficina da Arena War Beleza Aqui dentro tem um carro que eu quero duplicar Você pode duplicar o Easy, que é esse veículo aqui Ou a Slamvan, tá Esses dois veículos que eu falei agora Eles são veículos que tem a melhoria da Arena War Tá O Easy é o que vale mais Cada cópia, cada carro duplicado Deste veículo aqui Vale em torno de 1.800.000 a 2.000.000 de dólares por carro Tá bom galera Então aqui é o seguinte Você pode duplicar a Slamvan também Tá, que é um carro que tem a melhoria da Arena War Tá, esses dois são os carros que valem bastante Tá bom A Slamvan vale em torno ali de 1.750.000 Por aí Tá bom galera Tá aqui a Arena War Né Esse é a Slamvan E esse é o Easy É esses dois veículos aqui O que vale mais é o Easy Segundo é a Slamvan Tá bom galera É Aí você compra Vem aqui na Arena War Faz a tonagem Pum E já fica preparado pra duplicar Este veículo Tá bom irmão Muito caro Não aguento Não tenho dinheiro Tá Então você vem aqui Galera É Em transportes Viagens e transportes BN Tá bom Então você pode duplicar este veículo aqui O melhor daqui galera É o LG Qualquer veículo aqui que você tunar Né Fazer uma melhoria BN Vai valer um valor Só que o que vale mais é este veículo aqui Tá Você compra o RH8 Né Quando chegar na sua oficina Você leva lá Quando chegar na sua garagem Você leva na oficina da BN Transforma em LG Retro E este veículo Cada cópia vale quase Um milhão de dólar Tá bom Então beleza Já falei os três veículos Que vai ficar bom pra você duplicar Tá bom Então aqui é o seguinte Dentro da Arena O veículo que você quer duplicar E um veículo base Pra você perder Então você pode comprar O que eu acabei de mostrar lá Que é o LG RH8 Este veículo é gratuito Tá Você compra e coloca aqui Porque A matrícula deste veículo aqui A placa deste veículo Passa para o carro duplicado Tá bom Então é um glitch Que duplica com placas limpas Então é muito importante Que você sempre freeze Em fazer um glitch Que cada veículo Tem uma nova matrícula Pra não dar nenhum erro Tá bom Estou numa sessão De convite Tá bom Vamos aqui Para as configurações agora A minha restauração Está no bunker Mas independente galera Não importa Tá bom Não importa Pode estar na Arena Não importa Tá É Aqui muito importante Tá Muito importante GT Online Vai vir aqui em Opções Vai vir aqui em Organização de Partida E você vai deixar aberta Organização de Partida aberta E eu sempre deixo permitir espectadores Galera Eu sempre deixo permitir espectadores Tá bom Muita gente fala Irmão Eu não consigo entrar na sala Aqui tem um demônio Aqui não deixou entrar Então é o seguinte Vamos afastar Esse mal daqui Como que você vai fazer Uma dica de um inscrito Eu peço que você que falou Essa dica Se manifeste aí Eu não lembro Eu tentei procurar Cara Mas é muitos comentários Eu não achei Mas ele me disse o que Ele falou Irmão Para quem não está conseguindo Você vem aqui em Opções de Ocultar Tá Serviço você deixa Personalizado Em todos os serviços Personalizados Os demais em ZB Em evento também Personalizado Os demais em ZB Em outros Personalizado aqui E os demais em ZB Aí você vai conseguir entrar Caso você não consiga E aconteça algum tipo de erro Você vai Fecha a organização de partida Deixa fechada Entra dentro dessa sala aqui Faz uma corrida lá Faz qualquer corrida Com qualquer pessoa Só para dar uma desbugada Depois você volta aqui Abre a organização de partida E entra novamente Tá bom Para o glitch funcionar galera Você vai fazer o que? Você vai clicar aqui para entrar E você tem que entrar Na sala de espectadores Você tem que acessar ela Tá mano Mas não precisa e tal Eu sei que não precisa Filho abençoado Só que para dar certeza Para não dar erro Você entra na sala Tá Você tem que entrar Então se você entrar E a corrida estiver acabando E o final da corrida estiver acabando E tal Então você vai aparecer no lobby Lá e tal Você sai e tenta de novo Porque você tem que entrar Na sala Tá bom Entrou na sala Vai dar certo Show de bola Então vamos aguardar aqui Demora um pouquinho Já já a gente aparece Entrando na sala E a gente vai seguir um amigo Que esteja em uma sessão pública Ou de amigos Beleza? Galera Então aqui é o seguinte Chegou aqui Rapidamente Aqui já vai vir E seguir um amigo Tá bom galera Entrou na sala É porque vai dar certo Tá bom galera Quer dizer Nem tanto Porque você tem que seguir Um amigo Que esteja jogando GTA E esteja em uma sessão pública Ou em uma sessão de amigo Aí você vai conseguir Seguir ele Tranquilamente Tá bom galera Vamos apertar aqui Vamos apertar aqui Tá acabando o tempo Carrega Filha Meu Deus Vai acabar o tempo Olha lá Meu Deus Acabou Nossa O que que tá acontecendo aqui Que não carrega Aí ó Foi Não tem importância Tá bom galera O modo de mira Tá Deu um modo de mira Diferente ali Mas não tem importância Né Vocês sabem que não tem importância O importante é que você consiga Entrar na sessão Desse amigo Então se tudo der certo Se ele estiver em uma sessão pública Ou numa sessão de amigos Correto Você vai conseguir entrar Então por trás dessa propaganda Aqui do GTA Né No caso aqui é do Red Dead Né Mas por trás dessa propaganda Aqui na nuvem Vai ter que aparecer um limbo E você vai cair no limbo E vai dar tudo certo Tá bom galera Vai ter que funcionar Caso Né Deu algum erro ali Uma mensagem e tal Aí vai acabar dando erro Aí você tenta novamente Tá bom galera Mas pra dar certo mesmo De verdade Você que precisa Entrar Na sala Ali Dos espectadores Da sua Arena War Tá bom Então vamos esperar aqui Até aparecer o limbo Enquanto isso Você deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida Monstra no canal Se você não é inscrito Se inscreve aí Ative o sininho das notificações Pra não ficar de fora De nenhum bug De nenhuma dica De nada ali Do GTA V Online Tá bom galera Então vamos aguardar aqui Até aparecer o limbo Pessoal Então é exatamente isso Que tem que acontecer Tá bom Vai aparecer esse limbo Aqui Essa tela dividida Aconteceu isso galera Já era Vai dar certo O glitch tá funcionando Top zero Então arrebenta No botão de like Galera Aconteceu isso aqui Já era Tá Então Se você seguir Todas as dicas Que eu passei aqui Nesse vídeo Eu tenho certeza Aquele que ainda não conseguiu Entrar na sala De espectadores Tá Vai conseguir Tá bom Tem um outro bug Aí também Pra você que quer Oito carros Do modo história Do online Eu vou deixar No final Desse vídeo O link Que você vai usar Esse mesmo Método De você entrar Na sala de espectadores Pra você conseguir Aumentar o level E cada level Você vai liberar Um carro Do modo história São oito veículos E cada veículo Vai ter um level Pra você Atingir E tá liberando Tá bom Galera Aqui é o seguinte Eu vou tá indo A minha opressora Apareceu comigo Mas beleza Então galera Aqui é o seguinte Aí você pega Carro de rua Vai de opressora Vai do que você quiser Lá pra Arena War Tá bom galera Agora a gente vai duplicar O veículo Solo Topzera demais Tá bom Então bora lá Pessoal Então chegando aqui Dentro da Arena War É o seguinte Muito simples Tá Muito simples Beleza O que a gente vai fazer Olha aqui A gente vai vir aqui No gerenciamento De vaga Tá bom Deixa eu só Frisar uma coisa aqui Já queria mandar um salve Aí pro Art Mitozik Tá bom Eu dei um joy nele E vocês viram lá E ele tá numa sessão pública Ele ali ó Com a letrinha A na cabeça Obrigadão parceiro Sem você saber Você me ajudou A tá gravando um glitch Aí pra galera Beleza Então pessoal Aqui ó Vamos vir em cima do carro Que a gente quer duplicar Vou em cima do Easy E vou Não não Perdão galera Perdão Esqueci de uma coisinha Vai esquecer disso aqui Galera Primeiro a gente Entra no carro Que a gente quer Usar pra duplicar A gente vai conseguir Andar com o veículo Aqui dentro Chegou aqui ó Ele some Tá bom Você envia a direção Da oficina Ele vai sumir Agora sim Tá bom galera Agora sim Tá Agora vem no gerenciamento Vem em cima do carro Que você quer Duplicar E coloca em cima Daquele RH8 Tá vendo galera Lá o nome Presta atenção Galera Vocês tem que prestar atenção Que tem gente errando aqui Eu vou substituir Vou fazer a substituição Um pelo outro Olha ali em cima galera Tá RH8 né Olha aqui ó Quando eu clicar aqui ó Confirmei Ele duplicou Tá bom Então aquele lá Da parede do canto Está escrito Easy Futuraço Não é ele que a gente agora Vai fazer o bug Olha aqui o outro ó Tá vendo ó Tá o desenho do Easy Mas olha no nome aqui ó LG RH8 É esse veículo aqui Que a gente vai É Salvar Esse veículo é o carro duplicado Então a gente precisa salvar Este veículo aqui Tá certo É o que Tem a aparência Tem a aparência do Do carro que vocês vai duplicar Mas o nome É do LG RH8 Tá bom Não é aquele lá Que é o Easy lá no caso O Easy é o Easy Esquece aquele Tá bom Então vamos lá Então é esse daqui Não é o da parede É esse daqui Então vocês prestem atenção Nisso Pra vocês sair com o veículo certo Tá bom Então vamos lá Aqui a gente vai vir aqui ó Em jogar serviço rápido É Atividade Queda de braço Sozinho Tá bom Sozinho mesmo Tá Quando iniciar aqui A gente vai ser expulso Da Arena War Tá bom E a gente vai aparecer Do lado de fora Agora a gente precisa Cancelar aquele serviço Que ele tá buscando Olha lá galera Ele tá procurando Então a gente precisa cancelar A gente vem aqui ó E clica aqui em Corridas em série Qualquer um aqui Clicou aqui Pronto Tá Agora A gente cancelou O serviço A gente não vai ser Puxado mais Agora a gente vem E Vem propriedades móvel Solicita o centro De operação móvel Tá bom E eu percebo Que tem gente Galera Falando que não consegue Salvar o carro Dentro do com Mas tipo Como assim Não tem como Então Provavelmente O seu centro De operação móvel Deve estar com a Configuração de Oficina Tá bom Se tiver com essa Configuração Não vai dar certo Então o que você Vai vir fazer Vai vir espaço 2 Vai vir aqui em Módulo Tá Vai colocar módulo vazio Espaço 2 Espaço 2 Coloca módulo vazio Tá vendo Como eu tô módulo vazio Depois No espaço 3 Você vem Coloca armazém Pessoal de veículo Que é pra poder Salvar veículo Aqui dentro Pra poder colocar Qualquer veículo Se tiver com a oficina Não vai dar certo Tá bom Então provavelmente Você que não tá conseguindo É Salvar o carro Você deve estar com a oficina E realmente Não vai conseguir salvar mesmo Tá bom Então agora vamos aqui Salvar o veículo No centro de operação móvel Tá Enquanto isso galera Eu peço pra você Novamente aí Deixar aquele like Pra dar aquela fortalecida Tá bom Que ajuda muito Na divulgação do canal Beleza Aqui galera Não importa Se você tem Um veículo aqui dentro Nem sei se tem veículo Aqui galera Tem Não importa Vou confirmar Tá bom Então o veículo Que tá aqui dentro Vai parar lá Na vaga da arena Naquele Onde eu tirei Este veículo Beleza Então vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra lá E vamos confirmar aí Pra ver se tá tudo certo Se duplicou O carro Tá bom Então vamos voltar pra lá Agora Galera Galera Então tá aí ó Tá dentro do meu com Lembra que eu falei Tinha um carro lá Então ele veio parar Aqui Que é este Certo Tava dentro do com Tá bom Que é este aqui Que veio parar Na vaga do que eu saí O carro Que eu usei pra duplicar Aquele ali Né Lembra E O carro duplicado Tá aqui Tá bom galera Então tá aí galera Funcionando Topzera demais Deixa aquele like Novamente Pra dar aquela fortalecida Então o vídeo Era esse pessoal Tá topzera Tá funcionando Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau Tchau Tchau